Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre trazendo novidades pelos melhores preços e você que está buscando aí par de protetores de pernas para Trax Sky 110 cor prata, você encontra sempre com o melhor preço no Guarani Auto Peças, sendo ofertado aqui por 110 reais lado esquerdo e lado direito, formando o par, tá certo? Produto novo, porém com detalhes, código 02, devem ter atenção ao código quando for pedir o produto, produto novo, porém nossa loja aqui passou por infelicidade e ter alagamento então alguns produtos ficaram às margens da água, ficaram boiando sob a água e arrastando batendo, arranhando em alguns pontos, então tá vendo aqui, onde que eu tô passando a mão aqui são alguns arranhadinhos, alguns produtos também não seria o caso de ter o contato com a água, mas um encaixado em cima do outro foi marcando com a pressão tá certo? Mas devido aos detalhes, demos desconto, o preço que seria um produto desse a gente tá entregando dois, tá? Então vão aí ó, código 02, par de protetores de pernas Trax Sky 110 por 110 reais no Guarani Auto Peças. Ficou interessados? Entre em contato já através do nosso whatsapp, prefixo 31, fone 996276566, se tiver instagram, siga a gente no instagram, Guarani Auto Peças Oficial. Guarani Auto Peças Oficial. Guarani Auto Peças. Guarani Auto Peças. Guarani Auto Peças. Guarani Auto Peças. Obrigado.